Quem se atreve Quem se atreve para ressuscitar Retratos de esperança Que se cansam de esperar Eu não quero mais ficar à espera Há uma prisioneira De amor verdadeiro Para me entregar Sinto que me bate o coração Por uma quimera Nesta primavera Pode ser que venha o amor Que me falta de que eu estou à espera Quem entenda Que o amor é peregrino E está marcado pelo destino Com certeza vai chorar Ai quem entenda Que a impaciência inimiga Vai ser escravo toda a vida Vai passá-la sempre à espera De quem nunca vai voltar Por isso eu corro Eu não quero mais ficar à espera Há uma prisioneira De amor verdadeiro Para me entregar Sinto que me bate o coração Por uma quimera Nesta primavera Nesta primavera Pode ser que venha o amor Que me falta de que eu estou à espera Eu não quero mais ficar à espera Há uma prisioneira De amor verdadeiro De amor verdadeiro Para me entregar Sinto que me bate o coração Por uma quimera Nesta primavera Pode ser que venha o amor Que me falta de que eu estou à espera